Música Hora do Faro O Faro tá de volta, gente, chegou aquele momento especial, o momento das dicas do nosso querido consultor de moda, o Gustavo Sartre Afinal, eu sempre falo, né gente, a imagem e o estilo são muito importantes, não é isso, Gustavo? É isso mesmo, Rodrigo, boa tarde, boa tarde pra você de casa, deixa eu começar falando desse vestido aí da Bruna, gente, olha Ele é até um pretinho básico, não é? Mas ele tem dicas importantes pra você de casa Primeiro, olha o decote, Rodrigo, o decote V alonga, justamente por criar uma linha vertical no centro do corpo, deixa a mulher mais magra, mais longilínea Assim como a marcação cintura mais alta, que disfarça o volume do quadril, porque ele abre e vazia, Rodrigo, e não marca o quadril E que é vazia, Gustavo? É aquele que abre em direção às peças, é aquele que ele abre pros lados e não afunila, então ele não marca o quadril Agora, vira, Bruna, pra gente mostrar nas costas o detalhe, olha o decote desse vestido Nossa, que lindo É, então não é tão básico assim, viu? Agora, esse daí, esse vestido, é só um dos exemplos das incríveis ofertas que o Torra Torra preparou já pro Natal Sabe quanto custa esse vestido, Rodrigo? Quanto custa, Gustavo? R$39,99, olha que bela opção de presente É uma excelente opção de presente, né? Agora, vamos falar do look do Mariano, gente, porque olha, o jeans total é uma das principais tendências dessa estação Tanto pra homens, quanto pra mulheres Aí, todo mundo quer saber como é que eu combino jeans com jeans, essa é a dúvida Olha lá, no caso do Mariano, primeira forma de combinar, Rodrigo, é buscar algum tipo de relação entre a lavagem da calça com a lavagem da camisa Tá vendo que há tons mais claros na calça que combinam com a parte de cima? Sim, sim Outro jeito de combinar é em contraste, um jeans bem escuro com um jeans mais claro Mas a gente optou pela unidade de cores, olha como ficou legal Ficou muito legal esse look dele Pois é, agora, Rodrigo, o que tá fazendo o maior sucesso, gente, é a campanha Meu Novo Guarda-Roupa do Torra Torra Olha, presta atenção, você de casa tem que entrar no site do Torra Torra pra participar Um homem e uma mulher serão escolhidos pra ganhar 100 peças de roupa, Rodrigo Meu Deus do céu Você já pensou? Pois é, com a minha consultoria de moda lá na loja do Torra Torra Acesse o site que com um clique você já vai estar seguindo o Torra nas redes sociais e participando dessa grande campanha Maravilha, gente, ó, o Natal já tá chegando, viu? E no Torra Torra você vai encontrar opções de presentes pra toda a sua família com ofertas inacreditáveis E mais, comprando com o cartão Torra, você concorre a prêmios incríveis Então corre, acesse aí, ó, www.torratorra.com.br E saiba como participar desse verdadeiro show de prêmios É isso aí, gente, Torra Torra, a moda do preço baixo Valeu, Gustavo Valeu, Rodrigo Até a próxima Agora sim, hein, vamos ver se a faxineira cantora, a Poliana, vai dar um show no barzinho Ela que saiu lá do interior do Maranhão, veio morar em Florianópolis Com o sonho de ser uma cantora de muito sucesso É isso aí, hein, vamos ver se a faxineira cantora, a Poliana, vai dar um show no barzinho